E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu marquei aqui um encontro e galera, esse encontro vai ser feito de uma forma que eu nunca fiz antes. Eu marco um encontro, mano, com a mina ruivinha, coisa mais linda do mundo, sabe? Dá vontade até de pedir pra namorar com ela. Só que galera, eu vou fazer merda. Hoje eu vou encontrar com ela, porém, eu vou, mano, com o meu patinete novo, véi. Isso mesmo, ó, olha aqui. Pega a visão. É um patinete muito rica, véi. Sério mesmo? De boa mesmo? Olha isso, mano. O Jack ama o patinete já. E galera, eu tô indo lá encontrar com ela agora e eu quero muito ver a reação dessa menina na hora que ela vê que eu tô chegando de patinete. Eu conheci ela através de um site de relacionamento e eu chamei ela pra gente andar de moto. Só que chegando lá, eu vou falar que não deu pra mim ir de moto, que a gente vai ter que ir no rolê de patinete. Qual será que vai ser a reação dela? Mano, ô, fala aí. O que você acha que a mina vai falar pra mim? Meu Deus, mãe. Eu acho que ela não vai querer ir não de patinete. Ué, mano, mas ela pode querer também, não pode? Ah, só se ela tiver muito afim de você, meu. Então, vamos descobrir, véi. Vai que ela tá afim de mim mesmo, porque ela falou que eu sou um gatinho. É, vai ser o teste. Vai ser o teste bom, véi. Ela falou que eu sou um gatinho, então eu quero saber. Mano, eu nunca fui no encontro de patinete. Tipo assim, pra mim, véi, é coisa nova total. Você já fez um encontro de patinete alguma vez? Nunca, sei doido. Mas esse aqui não é qualquer patinete. Esse aqui é um oxelo, entendeu? Ela não vai não, mãe. Pô, mano, vocês não estão botando fé em mim, mano. Quem? Você vai carregar ela com uma ali? Fala pra mim. Ué, mano, cabe dois, dois ali sim, mano. Um na frente e um atrás. Ah, não tem como. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou sair daqui agora, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Se vocês quiserem que eu faça mais encontros e faço dessa forma, vou com algumas coisas bizarras, patinete, mini moto, moto velha. Se inscreve aí e ativa o sininho de notificação, beleza? Nesse momento aqui agora, eu vou colocar um tênis e partiu encontrar com a ruiva, mano, de patinete. Aí, aí, eu tô ansioso. Bora lá pra mais um teste das interesseiras. Partiu! Galera, tô próximo aonde eu combinei de encontrar com a menina, mano. E eu já pedi pro câmera estacionar por perto pra conseguir filmar. E, gente, eu quero ver qual que vai ser a reação dela, mano, na hora que eu chegar com o meu patinete. Não, sério, mano. Olha esse patinete aqui, né, mano. Aí, assim, ó. Com essa buzininha aqui, vai dar o que falar, hein, mano. Eu quero ver qual que vai ser a reação, tá ligado? O que será que ela vai falar, mano? Será que, tipo assim, será que ela vai levar na brincadeira, tá ligado? Será que ela vai ficar brava? Eu não sei, tá ligado? Eu sei que, mano, o negócio é o seguinte. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa aqui, ó. Com o nosso patinete, tá ligado? Que desastre pra nós não cair no meio da rua, mano. Olha aí o bichão, mano. Você é louco, filho. Eita pega, mano. Bom, vamos ver como que vai ser isso aí, né? Ai, meu Deus, olha o carro aí, velho. Olha o carro aí, ai, 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 ai. A câmera falou pra mim que ela tá no ponto de ônibus. E ela falou que esperar mesmo no ponto de ônibus. Só que tá tudo certo. Eu só quero ver mesmo como que vai ser esse encontro, né, mano? Como será que vai ser isso aí? Como será que ela vai falar comigo, mano? Essa eu quero ver, mano. E aí, Thalinha? Beleza? Você é com o Ronaldo? É, tive um probleminha. A moto estragou. Tive que vir de... Tive que vir com o patinete aí. Mas que estranho esse monte de foto de fotos. Ah, então, é que como quebrou, né, meu? Eu vim com o patinete aí pra nós sair. Como que a gente vai sair assim no futuro quando não? Ah, não cabe mais esse desse aqui, não cabe? Não, você tá louco. Quer subir pra você ver? Não, não consigo, é? Sobe aqui, ó. Olha aqui, tem até buzina. Nossa, você tá brincando com a minha cara, né? Poxa, o que que tem de errado? Você tá brincando com a minha cara. Não tô. Vamos lá, vamos no patinete. Não, meu. Aí, ó, patinete bonito. Ahn? Eles também querem de muito cara. Mas a moto estragou. Ó, e detalhe, ó, ele tem até pezinho, ó. Aí, ó, até para no pezinho, ó. Tipo assim, se não é... Não, se não tem com a minha cara, eu vou... Não, meu, para, gatinha. Você falou que não é só efeito um para o outro, né? E o que não é efeito um para o outro, não cabe em cima do patinete, da moto. Foi feito um para o outro se viésse de moto, né? Quer ver? Olha, ele tá empindo, ó. Quer ver? Ó. Não, pô, Ronaldo. Ó, ó a manobra. Aham? Não, pô, o que que é isso? Eu tô vendo que você vai ver no meio da rua, velho. Não, velho. Só por causa do patinete? Tem até buzininha. Não, não, nem cabe a gente aí, meu. Claro que cabe. Vamos aí, pô. Não, você tá louco. Você tá zoando com a minha cara, né? Não, não tô zoando. Não, não vou. Você vai ficar brava por causa do negócio desse? Não, meu. A moto quebrou, não teve o que fazer. Não, mas o patinete não vou, não. Dá uma volta nele, então? Não, o que que dá uma volta? Dá uma volta, meu sonho é ver você andar nele. Não, ele fica de salto. Você tá bonita, você tá linda, viu? Não, meu. Parabéns. Não, você tá louco. Hoje é seu aniversário? Não. Não? Não. Então tá, né? Decepcionada, sinceramente. Mas por que? O que tem a ver, meu? Só um patinete. Não foi isso que a gente conversou. Vamos descer aqui, a gente sai lá no lago já. Vai no embalo, você não vai precisar... Você não vai nem precisar fazer assim, ó. O que que tá errado aqui com o patinete? Não, meu. Você falou, não cabe nem você aí, vai caber eu e você? Mas eu posso estar te acompanhando. Você vai nele, então, pra você não andar a pé? O que vai nele? Tá maluco. Ué, o que que tem de errado? Não, meu, você tá zoando. É só um patinete. Tá brincando com a minha cara. E outra não é qualquer patinete. Tá zoando, né? Esse patinete aqui é um patinete caro. Ah, meu, pelo amor de Deus. É. Você fez eu gastar meu tempo vim aqui. Por que que não rola? O que que custa, meu? Não é dar uma voltinha aí, você? É que sim. Tá louco, irmão. Tá louco. A gente vai aqui, né, sai aqui. Não, não, você fez eu vim aqui pra você chegar de patinete. Não, meu, patinete novo desse, ó. Aqui, ó, tá azulzinho. Entendeu? Vou pintar as rodas dele de vermelho. Não, você tá azul que pintar a rodas dele de vermelho. E tem a buzina, né? Você gostou da buzina? Olha a buzina. Parece um palhaço, você é pra brincar de circo, só pode, né? Não, você tá de brincadeira. Não, não é dessa porcaria, não. Então tá, né? Eu achei que você ia ser mais humilde. Não, não é questão de vontade. Nossa, o que que tem? O que que tem andar no patinete comigo? Ah, patinete desse, ó. Eu tô tendo uma moto, eu não vou nessa aí. Eu não vou. Vamos dar uma volta? Não. Vamos nele. Não, tá bom. Que joia. Se você for buscar sua moto, eu vou. Nesse negócio aí eu não tô, não. Se for de moto, você vai. Mas de patinete, não? Não. Ah, mas você... Poxa. Não, é combinado. É combinado, é combinado. É um patinetezinho? Não. Tá, não vou. Oi, vou andar nesse negócio aí. Todo mundo olhando, todo mundo vendo. Ué, mas o que que tem? Você não tem vergonha do quê? Você tem que me assumir do jeito que eu sou. Você falou que queria até namorar comigo. Não, eu tenho um monte de foto de moto. O seu jeito é aquele de moto. Mas é que a moto quebrou. Vou fazer o quê? A moto quebrou? Agora é só a buzininha aqui mesmo. Outro dia, meu. Você fez, eu perdi meu tempo. Eu não vou andar nesse negócio. Não sei se eu perder seu tempo. Tô sendo sincero, ué. Não. Tá doido. Não vai? Não rola mesmo? Vou pedir meu roubo e já vou embora, meu. Você tá... Ah, então tá, ué. Já aproveita e vai de ônibus, já que você tá no ponto aí, ué. Não quer andar no patinete? O que que tem? Não, não vou, não vou. Não vou. A gente combina outro dia, você vem com a sua moto. Não é combina outro dia? Uhum, mas você vem com a sua moto. E você não vem de moto? Não, é muito louco. Oxe. Tem que ser de moto por quê? Não pode ser de skate? Não, que skate. Poxa. Tem skate também. Tem skate. Eu tenho patins. Se eu trazer um par de patins pra mim, pra você, não é? Vai? Não. Não, eu quero andar de moto. Você postou foto da sua moto, você não postou foto da sua moto. Ah, meu Deus do céu. Então tá, então, ó. Eu não vou pegar moto nenhuma, não. Eu tô muito, eu vou embora com o seu patinete. Eu vou? Eu vou aqui, ó. Tchau pra você. Você tá louca, hein? Poxa. Poxa, que chatice, hein? Poxa, pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Patinete tão bonitinho desse. Leva de meu Uber, já tem corre. Já perdeu de tempo. Já perdeu, já perdeu. Vou fazer o quê, mano? Não, perdeu de tempo, meu. Você tá louco. Nossa, se eu souber de cara assim, não tem que ficar. Viu? Ó, cabe, aqui, cabe eu, você e a amiga sua que você tava na casa dela ainda. Cabe nem você. Cabe mais três. Cabe eu e você aí. Cabe que cabe. Aí que patinetezão desse. Não, eu também fui. Ó, o ônibus tá chegando. Você vai querer ir de ônibus? Quer ir de ônibus? Eu vou esperar aqui, ó. Acho que eu vou conseguir te convencer. Não. Moça, fala pra ela ir no patinete comigo aqui. Ela não quer ir? Olha, eu vi aí. Tá de cima das filhas que estão. Aí, ó. A mulher anda de patinete com você e quer que eu vou andar de patinete com você. Ela falou pra você subir no guidão. Ah, subir no guidão. Ela falou pra você subir no guidão. Eu tô aqui no guidão, meu filho. A minha cara é de que anda de patinete. Meu Deus, mas o que que tem de errado com patinete, gente? Aí aqui. Não, eu queria ter trazido a sua moto. O bendito. Você fez graça, não? Não. Não é assim, entendeu? Não dá patinete. Não, você fez graça. Poxa. Agora você não precisa mais ficar com vergonha. As mulheres que estavam aqui no ano já foram, entendeu? Não, mas eu não vou. Vamos? Não, não vou. Olha isso aí, meu. Essa buzina ridícula, horrível. O que que é isso? Poxa, mas o que que tem de errado? Parece um negócio de circo. Não vou andar nisso. Então vou embora. Agora eu tô chateado. Não é de circo, não. Ó, é bonita a buzina, tá? Hã? Então, ó. Um beijo, hein? Um beijo. E deixa o like também. Deixa o like. É, vamos embora, né, mano? Oxi. É complicado, hein? Poxa, não pode nem marcar mais um encontro e ir de patinete. O que que tem de errado nisso, mano? Ficou pistola, mano. Ficou pistola. Bom, deixa o like aí pra nós, né? Tamo indo aqui, ó, no olezinho, patinetezinho. Nós colocamos atrás. Escolheu esperar o ônibus. Então, beleza, né? Vamos fazer o quê, né, mano? Vamos fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu faça mais testes igual esse, se inscreve aqui no canal. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo aqui pros seus amigos. Também tô aceitando desafios aqui nos comentários. Então, comenta aqui abaixo, que eu vou estar de olho em tudo. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Vamos acelerar aqui o patinete. Vamos de patinete. Opa! Tão mandando um salve ali. Aqui vamos, entendeu? Isso a televisão não mostra. Ascentação de patinete, né? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui! DADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD Transcrição e Legendas por Quintena Coelho